Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão e principalmente negócios. Eu sou o Dijan de Barros e aqui buscamos explorar os temas mais relevantes e atuais que impactam o mundo dos negócios, trazendo insights valiosos e entrevistas com especialistas do ramo e nem tanto especialistas assim também. Antes de iniciarmos, já nos sigam no nosso YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, enfim, sigam o nosso podcast com negócios, que é o nosso podcast do Café com Negócios. Não se esqueça também de garantir a sua vaga para o próximo Café com Negócios, no mês que vem, falando sobre tempo, dinheiro e atenção, que acontecerá no dia 23 de julho, às 8 horas da manhã, no Shopping Bosque dos IPs, lá no Bosque Expo. Hoje falaremos sobre turismo em Mato Grosso do Sul. Voltamos daqui a pouco com o nosso podcast com negócios. Turismo em Mato Grosso do Sul. Esse estado que é um destino fascinante, cheio de belezas naturais e, principalmente, cheio de empreendedores fora de série. Esse é o assunto de hoje. Turismo em Mato Grosso do Sul. Para falar não só do turismo que você já conhece, mas também do turismo que você nem imagina que existe no nosso estado. Para isso, eu recebo aqui os meus amigos, principalmente ex-sócios, amigos, corredora, enfim. Enfim, um dos donos do melhor pudim do Mato Grosso do Sul, que fica lá no Hotel De Ville. Daqui a pouco eu vou dar detalhes sobre isso. Mas, para falar do meu primeiro convidado, eu gostaria de falar sobre o Bruno Vendlen. Tem que falar assim, porque se você não sabe falar, eu vou explicar para você. Vendlen. Vamos lá. Diretor-Presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, bacharel em turismo, especialista em ecoturismo e extensão em gestão pública de turismo, ex-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Pornatur, e meu ex-sócio. Podemos falar aqui que nós quebramos por conta do jogo e do dinheiro. Esse é um dos nossos convidados. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Jean, meu irmão. Prazer estar contigo aqui. Mais com a Cassia e com o Marcelo ainda. Não, e aí pra falar, e aí você já aproveitando, vou falar então, né? Cassi, desculpa, estou recebendo aqui também, Cassilene Cardadeiro, diretora proprietária da agência H2O Ecoturismo, formada em turismo com mais de 20 anos de experiência, e veio falar que não é da nossa época. Que diga lá, né? Que diga lá, Marcelo. Que diga lá. No mercado de turismo e eventos, idealizadora e organizadora de eventos, dos eventos Bonito 21K e Maratona de Campo Grande. Só de pensar no evento, eu já cansei. É inscrito? Ela é suma-tugrossense, nascida em Dourados, é empreendedora maratonista. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? É, Andar. Um prazer estar aqui com vocês. Faz horas que a gente está agendando essa agenda. Vem pra cá, não sei o que, é agora. E pra fechar esse trio de empreendedores e principalmente de gestores fora de série, eu recebo o meu amigo Marcelo Mesquita. O Marcelo que eu falo com ele sempre pelo celular, pelo WhatsApp. Marcelo, eu estou mandando fulano, me ajuda, não sei o que, lá, lá, lá. E ele é dono, além de ser gerente geral do Hotel De Ville de Campo Grande, é dono do melhor pudim do nosso, um dos melhores pudins da nossa cidade que fica no De Ville. Tem 35 anos, e vocês não sabiam disso, mas depois eu vou contar. Tem 35 anos de experiência na área hoteleira, onde desde 1985 exerce cargos de liderança como CEO da Best Western Internacional, diretor de vendas e marketing, gerente geral, gerente nacional de vendas de redes hoteleiras nacionais e internacionais e liderança em entidades de trade e turismo de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês também. E, mais uma vez, eu acho, vou já falar de início aqui. Primeiro, é um prazer presencialmente a gente, você, receber você aqui, a Cassie e o Bruno, mas a gente poderia ter sido recebido aqui com o pudim do De Ville. É, também acho, dentro do café da manhã, inclusive, eu achei que poderia ter, né? Vai ficar aqui o registro, talvez. Não, tá vendo? Vai ficar aqui o registro. Pagou o almoço lá, tranquilo. Qual desejo, né? Vamos falar de turismo, vamos falar de Mato Grosso do Sul. Meu amigo, meu irmão Bruno, como é que tá o nosso turismo? Só assim, um apanhado rápido, geral, como é que tá o nosso turismo, o turismo do nosso Mato Grosso do Sul? Na verdade, eu queria que a Cassie Lênia e o Marcelo falassem, né? Que eles são os empresários e eles estão sentindo como é que tá. Claro que na minha visão, como gestor, né, pelos últimos sete anos, desde quando eu entrei na fundação, eu entendo que a gente tá num momento muito positivo de gestão, de articulação público-privada. A gente tem, de fato, uma integração hoje, né, do setor privado, que é o mais importante. A gente conseguiu resgatar, fazendo esse trabalho mesmo, né, de organização do setor, de criação de lei, de criação de conselho estadual. Organização, ajudando, né? Também, sempre acompanhando nesse sentido. Mas essa integração mesmo do público-privado, essa fórmula que é tão difícil de equacionar no setor do turismo, eu entendo que o Mato Grosso do Sul hoje vive um dos melhores momentos hoje, até em nível nacional, se você comparar com outros estados. A nossa triangulação, né, setor público-privado, terceiro setor, ainda com o Sebrae, nessa parceria permanente, faz com que o Mato Grosso do Sul esteja na vanguarda do que hoje é gestão público-privada, né, nessa capacidade de inovação. E, claro, com o Estado, fantástico, né, consegue entregar experiências únicas e incríveis. Então, eu entendo que a gente está vendo um ótimo momento. Mas eu prefiro que quem vive do setor possa responder isso. De acordo com o portal de dados da Embratur, Mato Grosso do Sul recebeu de janeiro a novembro do ano passado 56 mil, mais de 56 mil turistas internacionais. O número ultrapassou os 12 meses de 2022, que estavam em média de 54, 55 estrangeiros. Isso é sentido? Como é que está aí essa visão para você, Cassi? O ano passado foi um ano muito bom, né? Foi um dos melhores anos de Bonita aqui do Mato Grosso do Sul, na recepção de turistas. E isso que o Bruno falou é o que o mercado sente, né? Porque o empresário, ele não consegue fazer tudo sozinho. Uma das maiores dificuldades do turismo é a questão do transporte. O turista tem que chegar. Como é que ele chega no destino? Então, a gente tem melhorado muito. Desculpa, Cassi, mas isso é fator decisório no destino, né? Às vezes eu penso, como é que eu vou chegar em tal lugar? Aí eu fico pensando, será que é só eu que levo em consideração isso? Todo mundo deve pensar um pouco assim, né? Aí eu chego na cidade e lá eu tenho que pegar, sei lá, um caminhão. Fica duas horas, não sei o quê. Ah, já não vou para esse lugar. Então, quanto mais complicada essa questão do transporte, mais difícil fica, né? Às vezes, ou é só eu que penso assim? Não, com certeza. Até porque o turista não vem só de São Paulo, né? Apesar de a gente receber um dos maiores mercados emissores do Brasil, você tem o turista que vem do Nordeste, o turista internacional que vem. Então, a gente ganhou duas coisas fantásticas, que foi a questão do aeroporto, que melhorou brutalmente a questão da infraestrutura. E a nossa estrada nova, né? E a estrada. Só que, bonita, além do aeroporto, assim, já tinha aeroporto. Mas é questão de equipamento. Como a gente não tinha equipamento, arremetia muitos voos para Corumbá. Isso implica em custo. Então, hoje a gente já tem um aeroporto que tem equipamento e agora a gente está 50 quilômetros mais perto da capital. Aí faz diferença. Faz muita diferença. Sem contar que a estrada é linda, né? Linda. Nós passamos lá esses dias, né, dona Ana? Nós passamos lá esses dias, a estrada ficou maravilhosa. É um Pantanal ali chegando. Ali você está inserido na estrada. Porque a outra estrada é soja, né? Então, assim, tipo, você não tem muito o que ver. Perdeu um pouco o encanto dela, apesar de ser uma estrada fantástica também. Mas a estrada nova dá todo um... É, uma descoberta nova, né? Uma paisagem nova. E a gente vai ganhar também em questão de destino, né? Porque você sai de Campo Grande e passa por aqui da Ana. Então, daqui a pouco você está parando ali para comer um peixinho. Você pode passar nos vinhos. Na volta... A conexão do Piraputanga é fantástico. Então, na volta, primeira vez, Marcelo. Não sei se você já conhece lá Piraputanga, aquela... Já, já estive lá. Inclusive naquele famoso restaurante do peixe. Então, nós passamos lá na volta, lá justamente já foi a primeira vez, por conta da estrada nova de Bonito. Sim. Aí, na volta de Bonito, ah, vamos entrar no famoso Pachixi, né? E aí passamos por lá e almoçamos na região também. Foi fantástico. Falando desse sentimento, Marcelo, como é que você sente esses números do ano passado para cá? No passado foi bom, esse ano como é que está? Então, eu estava até falando com a Cacilene um pouco antes. No off, né? É, no off, um pouco sobre o mercado, né? A gente percebe, eu estou falando agora aqui pelo Campo Grande. Campo Grande, ele tem, diferente um pouco de Bonito, ele tem uma mescla muito maior de mercados. Então, o nosso produto está inserido muito no mercado business, né? E o que a gente percebeu aí nesses últimos dois anos? Uma euforia muito grande no mercado de lazer, né? E isso ajudou muito a alavancar aí um pós-Covid. A gente conseguiu restabelecer aí, quando eu falo nós, eu estou falando da hotelarinha em geral, não só aqui no Estado, mas eu acho que em todo o Brasil, porque a gente tem também espalhado aí outras propriedades. Um novo patamar em termos de área média, taxa de ocupação, coisas que estavam precisando ser restabelecidas aí nessa questão pós-Covid. E aí, o que aconteceu? O ano passado, principalmente, teve essa euforia muito forte do lazer e tudo. Esse ano a gente já previa uma acomodação maior nisso, uma queda natural nisso. Mas uma coisa que está surpreendendo esse ano é o mercado corporativo. Ele está vindo com mais força, ele está vindo com mais energia. É perceptível isso, né? E isso tudo está nos ajudando bastante. A gente já tinha uma previsão de budget para esse ano um pouco mais ousado do que foi ano passado. Eu estava falando agora, nós estamos praticamente fechando o semestre. E tirando um assunto pontual que aconteceu, que teve reflexo por causa do Rio Grande do Sul, o resto teve toda uma previsibilidade muito forte. Bateu o planejamento. Bateu o planejamento. O segundo semestre, a gente fez essa revisão, a probabilidade é que seja mais forte ainda. Tem o assunto eleições no meio do caminho, que isso atrapalha um pouco. Sempre, né? Mas eu acho que o mercado está com muita energia. Eu estou falando do mercado corporativo. Falando do mercado corporativo, eu posso falar um pouquinho sobre isso. O Café com o Negócio é um evento que, desde 2017, a gente organiza e ele vem a cada ano ganhando mais consistência. E a gente vê que o ano de 2022 para cá, os números do Café com o Negócio vêm só subindo também, só aumentando. Bate muito com o que você falou. Mas, principalmente, eu vejo muitos empresários no Café com o Negócio do interior do estado. Ou seja, vindo para Campo Grande para participar do Café com o Negócio, para poder participar do evento corporativo, que também é mais um atrativo, dentre vários eventos que a gente tem. Mas o que eu percebo é que sair de casa e vir até Campo Grande já não está tão longe, não está mais tão distante. Ontem nós tivemos evento lá no Shopping Bosque dos IPs e conversando com o pessoal do Shopping Bosque, eles estão com a agenda fechada, não tem mais data o Bosque Expo para até o meio do ano que vem. E não é um espaço pequeno. Nós estamos falando do maior espaço de eventos do Mato Grosso do Sul hoje. Então não tem agenda. Você quer uma data, ontem teve evento lá, duas mil pessoas. Numa segunda-feira à noite. Então, assim, realmente muda muito. E aí mexe com o estado todo. Tinha gente ontem lá no evento de Cuiabá, tinha gente de Goiás, tinha gente do Brasil todo só para o evento. E aí eu te pergunto, voltando a olhar para isso, qual que é o peso, Bruno? A minha pergunta para você é essa. Qual que é o peso desse turismo corporativo? Ele impacta muito? Como é que a gente consegue mensurar isso? Total, porque ele é contra a questão da sazonalidade. Ele vai combater, inclusive, a sazonalidade. Ele consegue distribuir ao longo dos anos. Inverno, por exemplo. Total, e ele contribui também para potencializar o turismo de lazer. Também cada vez mais é a tendência nessa conexão do business mais o lazer também. A gente sempre está incentivando isso. E quando a Caceli fala da estrada, quando se diminui 50 quilômetros, facilita, né? O cara que não tem tempo, às vezes, para poder ficar dois, três dias e estar vindo em Campo Grande. Ele, opa, pode de repente fazer um pulo em bonito e ficar um dia a mais. Então, assim, negócio para uma cidade como Campo Grande. Primeiro que é fundamental para manter uma hotelaria com uma taxa de ocupação que vai crescendo. Até puxei os dados aqui do observatório. Ano passado, Campo Grande, Dourados e Bonito, juntando negócio e lazer, tiveram um aumento de 8% da taxa de ocupação. Isso é considerável de aumento. E é o turismo de negócio que faz isso, especialmente porque é uma cidade, apesar de que tem muitos atributos, na minha visão, de lazer. Ainda mal envelopado, do ponto de vista de colocar na prateleira do mercado nacional como produto de lazer. Mas, com certeza. E outra cidade, próprio Bonito, né, Cássia? Você procura isso nos seus eventos. Claro que não são só mais eventos corporativos, mas os eventos esportivos também, que conseguem preencher essa agenda aí ao longo do ano. Afinal de contas, o sistema de férias ainda não mudou muito ainda, né? As pessoas mudaram um pouco a forma de se tirar as férias, né? Fragmentaram um pouco mais. Mesmo assim, não conseguem alimentar 365 dias por ano. Então, eventos, né? A parte corporativa. E Bonito também pode potencializar, na minha visão, eu conversei esses dias com o Rodrigo, que é o presidente do Convento de Ubirô. A necessidade de ser mais agressivo na captação desses eventos também corporativos para alimentar isso. Então, com certeza. E a gente consegue concorrer numa faixa, né, de pequenos eventos ou médios eventos com muita competitividade em relação a outros destinos do Brasil. Esse é o ponto também que eu entendo que a gente pode melhorar. Até do ponto de vista do Estado mesmo, de ter uma estratégia melhor para captar esses eventos junto com o Convento de Ubirô daqui. Totalmente. Você não pode ficar de forma orgânica esperando cair um evento. A Cacetene trabalha com isso. O Marcelo também, a frente de captação, todo mundo quer trazer o seu evento, um evento nacional para a sua região. Então, assim, como é que a gente consegue fazer isso, né? Falando sobre eventos, qual é a tranquilidade? Como é que a gente pode mensurar ser empreendedora, Cacet, de eventos? E aí foge um pouco do escopo do turismo e aí vai para a corrida, né? Bonito 21K já é uma referência, né? É uma referência, mas... Tem quanto tempo já, Cacetene? Eu falo que eu sou do turismo. Eu brinco com o pessoal do esporte, né? E dos eventos. Minha base é o turismo. A Bonito 21K esse ano faz 10 anos. 10 anos. 10 anos. Engraçado você falar isso, porque como que ela nasceu? Você tinha 24 quando começou, porque você está com 34 agora. É, exatamente. Não é isso? Na minha conta aqui, né? 32, errei. Errei, errei. A Bonito 21K nasceu de uma viagem que eu fiz para Las Vegas. Eu fui para Las Vegas, eu fui correr uma meia-maratona. Tinha 40 mil corredores. Quando nós vamos para Laguna, Carabã? Eu falei, opa! Por isso que eu não tenho a mesma ideia, Tio. Eu falei, isso aqui é bom para a baixa temporada, vencei comigo, né? Eu era uma corredora, já com mais três pessoas que estavam indo me acompanhar. E daí que a gente surgiu a ideia de fazer Além Bonito. Falei, isso aqui é interessante. Porque a gente sempre teve, antes do voo, muito mais, né? Bonito teve uma época... Não tem nada para fazer, né, Cássio? Empreendedor, não tem nada para fazer. Vamos criar um evento, né? Mas Bonito sempre sofreu muito com a baixa temporada, né? No passado, muito mais. Eu falava assim, o empresário lá, ele ganhava dinheiro na alta para... Fechava, tinha empresário, eu lembro que fechava, né? Fechava na baixa para só abrir depois. Demitia. Demitia. Demitia na baixa. E a gente começou a ver que mudou muito. E o voo foi muito importante, né? Para esse movimento, até para os eventos. O voo que é da Bonito 21K ou o voo? Não, o voo para Bonito. O voo para Bonito. Então, assim, vem melhorando. E aí, a Bonito 21K na primeira edição teve 176 atletas. Olha que legal. Hoje um pouquinho mais. Sem contar que era... Não, olha que loucura. 176 deve ser sem cortesias, né? Sem gratuidades. Esse ano a gente lançou a pré-evento, a gente vendeu 300 inscrições em 16 minutos. 19 minutos. Então, assim, é um evento que... Eu converso muito com os empresários, com o Rodrigo, né? Que é do Convento e também é do Centro de Convenções. A gente precisa encaixar os eventos na baixa temporada, que é isso que o Bruno falou. Você tem um movimento de lazer das férias. É estratégia mesmo. É estratégia mesmo. Olhar para o calendário. Olhar daqui 10 anos, daqui 20 anos e como é que eu quero estar o destino. Perfeito. E aí, agora a gente tem... Eu vou falar daqui a pouco sobre o nosso festival de inverno, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Com esse olhar de estratégico... Nosso devilho não está pequeno? O meu diretor... Não, só... Ele está apertado. Não, está apertado. Qual que é o dia? Quando é que a gente vai expandir? Ele já tem uma previsão? Já tem esse olhar? É, Marcelo. Porque é uma referência para nós, obviamente. O Deville, né? Talvez, assim, seja uma das primeiras opções que vem à mente. Você deve sentir isso lá, obviamente. E existe algum programa, algum processo de expansão? Então, a rede está se movimentando, mas não para cá, tá? A gente já consolidou o hotel. O ano que vem já está fazendo 10 anos. Você vê que parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu perdi o orçamento da tinta lá, na época. Ah, é? Estou bravo até hoje. Eu não sabia. Não, depois te conto, depois te conto. Tá certo. Mas nós estamos fazendo um grande investimento agora lá em São Paulo, na região dos Jardins. Tá? É um hotel que deve estar pronto. Ele está em fase de construção. Ele já está numa etapa aí bem avançada. Mas eu acredito que até junho, julho do ano que vem, a gente já está inaugurando o hotel. Ele é uma... Ele faz parte do nosso portfólio. É um hotel que vai ser operado por nós, mas com uma bandeira internacional chamada Westin. Tá? Na Merriott. Legal. Porque nós já temos um hotel Merriott lá em Guarulhos. Parceria. E agora nós estamos abrindo esse hotel. No Jardins. E localização super privilegiada. Só que é um grande investimento, né? É um investimento alto. Todos os recursos da empresa, enfim, estão voltados para aquele hotel até a inauguração dele. E, por enquanto, a gente sabe que o hotel aqui está realmente pequeno. Nós temos quase 200 apartamentos. Nós temos um centro de convenções bom, bacana. Uma sala que dá até para 450 pessoas. E, realmente, tem hora que falta agenda. Ainda tem a hora que falta ou tem ano que falta agenda? Como é que é? Oi? Eu tenho um ano que falta agenda. Está apertado. Estou falando para você. Precisa. Vamos olhar. Vamos falar, pessoal. São Paulo, Jardins é lindo, maravilhoso. Acho legal. Mas dá uma olhada para o nosso Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa que ia acontecer. Nós vamos pensar com carinho nisso. Vamos fazer uma abaixo-assinada. Está certo. Para falar na baixa temporada e para falarmos principalmente de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, turismo não é só bonito, né, meu presidente? O que mais que a gente pode falar? Essa pergunta é bem recorrente, né? Impressionante, né? Eu fico pensando. O que nós temos aqui que a gente precisa conhecer? Porque tem tanta coisa maravilhosa no nosso estado que às vezes as pessoas falam, não, fica só focado num item só, mas nós estamos falando de um Pantanal inteiro, estamos falando de Costa Rica, nós estamos falando, enfim, é com você a palavra. É, como eu tenho mais liberdade aqui, a gente pode explorar um pouco também a questão do porquê que as vitrines continuam sendo Pantanal. É bonito, né? Isso é importante refaltar. E as pessoas precisam enxergar que, primeiro, né, eu já falei milhares de vezes, o turismo é uma atividade que ela é privada, né? Você viaja para consumir produtos, vivenciar experiências. E um prestador de serviço é o empreendedor. É o empreendedor. Então, assim, por que nós não temos mais? Porque ainda falta ainda um maior número de empreendedores nessas cidades. Entretanto, de fato, a gente tem um estado muito rico, diverso, por ter alguns biomas muito legais e ter características também naturais também que podem ofertar. Ou seja, muitos potenciais, mas que ainda não viraram de falar de destinos. Mesmo assim, já, quando eu cheguei, botei o pé na fundação, e eu vinha da fundação, começo a minha vida há 20 anos atrás na fundação, e eu era o interlocutor da região norte. Então, eu conhecia muito bem Costa Rica desde criança, por causa do meu pai era amigo do ex-prefeito, amigo dele de infância também, a gente ia um bocado lá, Rio Verde, Coxim, Alcinópolis. Então, eu já sabia que ali tinha uma região legal, né? O Marcelo hoje conhece bem também a região. Então, a gente apostou muito naquela região. Sete anos de trabalho. Tanto que a gente conseguiu colocá-los, inclusive, em campanhas nacionais. Até antecipando um pouco o estágio do destino. Pouco à frente. Mas justamente para responder de que, ok, é isso que vocês estão precisando? Só que a região ainda não conseguiu acompanhar ainda a produção versus a nossa capacidade de divulgação. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o quão importante é a gente mudar também um pouco o pensamento de que, primeiro, olhar para o que foi feito em Bonito, o que está sendo feito no Pantanal e em outras regiões. E por que não acontece em outras regiões isso? E, às vezes, a carga é no Estado. Se eu, um vereador, falar, por que você não me colocou na campanha? Eu falei, porque o seu município não está pronto, vereador. Você não tem nenhum produto lá. Eu não vou colocar o senhor numa campanha nenhuma. Eu não vou dar divulgação. Comece a trabalhar a produção. Mas nós temos ainda outros. Eu vou dar destaque em dois pontos aqui que eu acho interessante do Estado. A região de Três Lagoas cresceu bem nos últimos anos, especialmente focando também na pesca esportiva. Eles têm hoje, eu acho que, um dos maiores campeonatos de pesca que eu tive do Brasil. Um milhares de embarcações. E eles estão ali no Rio Paraná. Eles estão muito bem localizados lá de São Paulo. Já tem um turismo de negócio muito forte. Então, a região conseguiu crescer. A gente também fez um trabalho muito forte com eles ali. Apareceu do Taboado. É super legal. Pô, eu fui em Aparecida há 20 anos atrás. Eu olhei lá e falei, tem um turismo de praia aqui, de rio. Vocês já foram lá? Tem praia mesmo, sim. Areia de praia, de rio. Do outro lado, que é São Paulo, um monte de casas super legais. E aí, do nosso lado, ainda não. Fechando balneários. A Prefeitura agora, acho que reabriu há dois anos atrás. Então, a falta de investimento privado. Você tem areia. Você tem o Rio Paraná. E você tem São Paulo do outro lado, pronto. Se você está do lado do Paraná, já teria já um hotel grande, já teria vários. Então, se a capacidade de investimento também do setor privado no Estado, para o turismo, fora do eixo, Campo Grande, Pantanal, bonito, responde um pouco isso também. Mesmo assim, a gente tem outros lugares também. Ponta Porã, que é um destino já muito consolidado. Mesmo assim, para mim, já poderia ser um destino. Está sendo agora votada a lei dos cassinos no Brasil. Mas não vai avançar. Agora, barrou no Senado, não vai avançar. Nós temos cassino no Mato Grosso do Sul. E Ponta Porã, por outras questões também, porque ali não é uma terra muito complicada. Desculpe, pessoal de Ponta Porã. Desculpe, minha mulher que é de lá. Por essas questões também, não fez com que Ponta Porã pudesse ser um destino de cassino. E que Ponta Porã pudesse absorver todo turista que viesse de São Paulo para jogar lá. Mas quem vai jogar lá, na verdade, lá é gente de Campo Grande, gente do Estado, gente do Paraguai. Então, você tem também a possibilidade também. Mas com a falta de investimento ou de visão estratégica, não fizeram com que Ponta Porã alcançassem o que eles podem. Eles têm voo direto hoje para Campinas. Poderia abastecer esse mercado. E um outro lugar super legal que eu descobri esses dias e que o Jean sempre me falou. Jean é meu diretor lá, vocês conhecem. Que é o Parque Estadual das Várzeas do Rio e Viema. Guardem esse nome. Como é que é o negócio? Parque Estadual das Várzeas do Rio e Viema. Ele fica na divisa com o Paraná. O Rio Paraná é o rio que... Os seus afluentes que abastecem todo o parque. E ele tem um potencial para o turismo internacional, viu, Cássio? Sabe por quê? Porque ele está na rota de Foz do Iguaçu a Bonito. É na linha reta. O cara que vai de Foz do Iguaçu, e é muita gente que vai de Foz do Iguaçu rodoviário, que a gente não consegue o bendito voo de Foz do Iguaçu Bonito ao Campo Grande. A gente conseguiu uma vez na alta temporada. Não sei porque a companhia aérea não coloca. Tem, sei lá, dezenas de milhares de turistas que fazem rodoviário Foz do Iguaçu Bonito e depois sobe, especialmente o internacional. Então, você tem ali. E é um parque que está pronto. É estadual. É o estado que faz a gestão. Só que já tem hospedagem lá dentro. Com nível de hotelaria bom, assim, em termos de estrutura. Claro que é uma gestão do estado. Precisa avançar no modelo ali de gestão. Mas já tem turistas fazendo já birdwatch. E tem a maior trilha aquática de canoa do Brasil. Uma trilha de longo curso de 300 quilômetros. É realmente muito legal. E a gente colocou ele agora no debate. Sabe quando o estado fala, vá pra lá, acende isso. Então, são alguns. Então, só pra resumir, nós temos muito potencial no estado. Piraputanga é um deles. Mas, de novo, se não tiver, daqui a pouco um nível de organização empresarial, ele pode já cair no condomínios que não vão gerar muita renda. Vai gerar só pra construção nesse momento. Vai abastecer pouco o mercado. Então, assim, Piraputanga tá no meio do caminho. Então, aqui da UANA, prefeitura de aqui da UANA, olhem pro modelo de desenvolvimento que tá. É, tá numa linha tendo. Tá, a gente tá olhando. Meu pai falou assim, só, tô olhando aqui um condomínio aqui, mas ele nem tem ainda registro. Mas já venderam. Tá tudo vendido. E qual que é a capacidade de carga lá? Eles já estão analisando isso? E pra onde que vai? Então, assim, bem direto mesmo. Piraputanga pode ser um próximo destino de serra e de romance. Eu já falei isso algumas vezes. Porque a característica que eles têm, tá aí, tá no caminho de bonito. Mas se não tiver uma capacidade de organização, de investimento empresarial, de Pantanal, então, sim, pra dar um resumo do que é o Estado. É o Estado com muito potencial, mas é preciso de uma matriz de maior investimento privado. Porque o público, a Cassi falou, o Marcelo falou, acesso, ok. Estrutura básica, ok. Então, assim, agora é a parte privada que precisa acompanhar também em alguns desses pontos. Falando nessa questão de mercado, Cassi, como é que você enxerga esse crescimento do turismo 60+. É maravilhoso, né? É o que o Bruno tá falando. A gente tem que modelar, a gente tem que ver o que é dando certo. Do mesmo jeito, só finalizando a exceção do que vocês estavam falando, da questão de bonita. Ao invés de eu estar aqui no Mato Grosso do Sul questionar por que que bonito é divulgado, por que que eu não vou lá olhar o destino como bastidor? Eu, empresário, o que que bonito fez que eu também posso fazer? Porque tem muita coisa que foi feita bonito lá atrás. Não precisa eu errar, vou lá dar uma olhada e falar, ah, é assim que funciona. É, porque tem essa parte da estratégia que se não for feita no início, depois você não consegue fazer. Teve vários destinos que já foram pra bonito tentar copiar o modelo e não consegue, porque a operação já tá tão viciada que ele não consegue implementar ali as questões estruturais de início, né? Principalmente na parte de conservação. Agora, esse mercado que você tá falando é engraçado, né? Eu tô casada há 14 anos e quando eu casei eu fui pro Canadá. E eu peguei um mês de agosto, final de agosto pra setembro, porque era o mês que viajavam as pessoas da melhor idade. É pós-teresse da molecada. Então, assim, motorhome, e eles nos hotéis e restaurantes estavam assim, inundando. E esse público vem quando? Na baixa temporada. E bonito, e aí, né, pegando a minha sardinha aqui, tá preparado em termos de infra. Porque você fala assim, como é que é esse público? É um público que tem tempo. É um público que tem grana. É um público que gosta de ser bem atendido e gosta de acesso. Então, o que que a gente pode fazer mais pra receber, né? Nesse caso, acho que tanto o Bonito quanto o Pantanal tá bem estruturado pra esse público. A gente consegue receber super bem. Inclusive nos passeios que as pessoas acham que é aventura. A gente tem muita estrutura ali pra receber, né? Então, tá tranquilo. E aí, a gente conseguir, talvez, alcançar mais. Até o próprio empresário. O Bruno fala muito isso e eu concordo. O que que é o produto? Às vezes eu tenho um destino maravilhoso e eu não tenho produto. Produto é o quê? Envelopar. Como é que eu vendo, né? Às vezes você tem um produto que já recebe a melhoridade, mas eu não comunico isso. Então, falta um pouquinho da gente assim de comunicar. Eu comunico, faço uma campanha pra melhoridade, mas não atendo o básico da necessidade deles, né? Então, tem que ser muito estratégico. De novo, volta na palavra estratégia entendendo tempo, período, produto, facilidade, quais são os pontos importantes pra atender esse público. Coordenado. Falando em público, como é que tá a variação de público, Marcelo, do Deville hoje? A gente tem a carga, enfim, é um público 60 a mais, é um público mais jovem. Eu vejo no final de semana muitas noivas, noivos, casamento, pessoal vem pro casamento aqui, tem muito disso também, mas o forte é o corporativo, resumindo mais ou menos. Sim, nossa grande tendência é o corporativo, sem dúvida nenhuma. Mas como você mesmo falou, o fim de semana, ele muda muito o público. É impressionante, né? De segunda a sexta-feira, nós estamos falando mais por corporativo, normal. Aí a faixa de idade, ela varia muito, mas se a gente pode fazer uma previsibilidade de faixa de idade, ele está entre lá os 25 até os 45 anos, que é o... Mais ou menos o executivo, o corporativo. Esse pessoal que movimenta nessa área. E final de semana, ele varia muito, né? Como você falou, tem muita... Campo Grande, por incrível que pareça, tem muita movimentação no final de semana, em termos de casamentos, em termos de festas sociais, em termos de shows. E isso tudo, ele dá realmente um... Eu, Marcelo, eu te interrompendo, eu estive lá esses dias com um professor nosso da pós-graduação aí, ele chegou na quinta-feira, enfim, aí vou lá, pego ele no hotel, sai do hotel, aquela história, vai, leva e vem pra aula, não sei o quê, e ele saía no sábado. No sábado, fui buscar, na sexta-feira era um público. Quinta e sexta, um público, não dei vídeo, tomei café da manhã com ele lá, não sei o quê. No sábado, era outro público. Falei, não é o mesmo hotel. É impressionante. Aí, criança apareceu do nada, o pessoal de 60 a mais, o pessoal da maquiagem, e aí se arrumando pro casamento à noite, ou seja, o público, o hotel é bem interessante isso, ele tem uma vida, muda um poder de transformação de horas, em questão de horas, muda completamente o público. E aí o atendimento tem que ser preparado pra isso. É, na verdade, esse é o grande desafio. Hoje, por exemplo, o maior desafio nosso é você poder estar com uma equipe preparada, azeitada, pra que possa atender esses diversos perfis. Porque cada um tem um nível de exigência, cada um tem um nível de comportamento completamente diferente um do outro. E são públicos bem distintos, impressionante isso. E falando de mão de obra, meu diretor, meu presidente, falando de mão de obra, como é que está a questão da mão de obra no segmento do turismo? Como é que você enxerga isso? Existe essa mão de obra? Se existe, como é que ela é trabalhada? Eu, pra quem está assistindo o nosso podcast, ouvindo o podcast, pra quem quer entrar nesse mundo corporativo, como profissional, é um mercado, além de ser apaixonante, mas ele também não deixa de ser profissional e tem que ser de muita dedicação, não é algo tão simples assim. Com certeza. E de novo, a Cacilene e o Marcelo vão falar melhor pela necessidade e demanda. Eu vou falar um pouco da visão que a gente tem hoje pela fundação e acompanhando o mercado. Isso é geral, é Brasil. A qualificação no turismo é um pouco distinta de outras atividades que a gente vê profissionais, pela mudança mesmo que um destino passa, por tratar mesmo de uma experiência, de uma viagem que é pontual e que a experiência é bem ali segmentada e é algo que é contínuo. Eu sempre vou ser perguntado sobre como é que está a mão de obra no turismo, é uma pergunta meio recorrente. O turnover é muito grande no turismo, muito grande, especialmente hotéis, restaurantes, é bonito, vive muito isso, a Cacilene pode falar melhor isso, e é uma das dificuldades, então vou apontar hoje, bonito hoje, está com déficit na minha visão de mão de obra qualificada. Eu sei porque eu estou bem mergulhado lá, meu irmão tem negócio lá dentro, conheço a Cacilene há muito tempo. Eu estou perguntando porque nós falamos disso essa semana, inclusive. Então o déficit está muito grande, tanto que a gente está com um projeto estruturante, é bonito, é bonito agora, que eu quero falar daqui a pouco sobre isso, que é super interessante, e é um projeto contínuo, essa mudança, essa rotatividade, por ser uma atividade sazonal também, isso é comum, eu já fui secretário de Morro de São Paulo, lá os caras tinham maior dificuldade, todo final de ano vinha gente de fora para ficar lá e trabalhar para poder pagar suas férias, isso é péssimo para o turismo, é bom para o cara que se experimenta, para o turismo do ponto de vista isso é péssimo, para o gestor, inclusive, para o empreendedor é muito difícil. Manter um padrão e esquece, ou você cria uma cultura, eu fico vendo o Diogo, conseguiu criar hoje uma cultura aqui dentro, mas o esforço tem que se fazer, e o Marcelo também, para que quando a rotatividade acontece, ela não te atrapalhe tanto, mas sempre vai te atrapalhar. O que a gente tenta fazer o tempo todo, Jean? É conversar e tentar dar um match entre o mercado, entre a demanda que tem e as organizações que ofertam isso também, porque a oferta das organizações também, agora tem mudado um pouco, na minha visão, sempre foi muito engessada. Eu tenho isso, eu tenho isso, você compra isso e oferta. Aí falava, mas deu evasão, não participaram, mas estava de acordo com o que estava, a necessidade da demanda. Então, tanto que a gente tem agora um trabalho feito, precisando voltar agora com a Fundrabe, com a Semadesco, com a Fundação de Turismo, é criar mesmo esse ambiente de oferta versus demanda e versus incentivo do Estado também, para criar o famoso match entre o que o mercado precisa e o que a gente pode ofertar. E, ao mesmo tempo, o empresário também, e não estou falando, os dois aqui são bem exceções na capacidade de gerir equipe, mas como a gente tem no turismo, e você também é brasileiro, muito turismo pela gestão familiar, ainda falta aí nessa questão da gestão mais profissionalizada, dos colaboradores, não são tão concentrados na mão do proprietário, que também acaba concentrando e a equipe também não consegue entender aquele nível, porque não consegue passar, não cria uma cultura de gestão, é um ciclo vicioso que acaba atrapalhando um pouco a experiência. mas, no geral, eu gosto do que eu vejo em termos de atendimento, acho que a gente consegue colocar um atendimento, a gente acompanha aqui nas nossas redes e no nosso observatório o nível de satisfação do hóspede, ele é um nível bom, no Campo Grande, o De Vila é fantástico, o Cacilene também, no geral, o Pantanal também, porque não consegue compensar com a receptividade, especialmente do povo pantaneiro, e bonito, com a capacidade dos atrativos, que vão também, eleva o nível de atendimento, isso pode ser equalizado depois de hotéis e restaurantes, mas é um desafio constante, né? E essa, eu acho que a grande palavra que você falou é o padrão, manter esse padrão é muito difícil por conta dessa rotatividade, mas para falar um pouquinho mais disso, eu vou precisar antes fazer o break, antes de falar mais sobre isso, um break do, é o break do Tomás Lanches, que acabou de jogar ali a todos os clientes. Esse tem padrão, Agora a gente começou a conversar. e nós estamos falando do... Toda semana eu vou apresentar, vou apresentar para vocês... E é que eu não estou comendo trigo, mas hoje eu vou, assim, abrir uma sessão completamente. Eu vou apresentar para vocês o Tomás Lanches, para quem não conhece o Tomás Lanches, é o... Eu vou dizer aqui um case de sucesso, inclusive eu escrevi sobre ele na minha coluna do Correio do Estado essa semana, a autenticidade e experiência do cliente. Tudo ao mesmo tempo, né? Só que o José Tomás, que é o fundador, em 1978, ele já dava aula de marketing, que era deixar você se servir... Não, isso é... E aí você fala quando que você vai... A aula de marketing, isso, né? Eu agora queria saber... Liguei para o Zezo e falei, Zezo, qual a faculdade de marketing que o tio estudou? Porque não dava... Ele já era à frente do tempo dele naquela época, então, você já... Enfim... Não dá para não saber... Não, e aqui tem padrão, né? Aqui tem padrão. Padrão, tem tudo, né? Cássia, você vai? Ué, eu estava de jeito de uma coisa, né? Não, eu não vou fazer o... Não, não, eu estou agora bem regulado, eu não estou comendo trigo, mas eu vou detonar agora, me desculpe agora. Não, é qualquer trigo, né? Que a sua... Aproveita. Não, desculpa, será que ela nem assiste inclusive o podcast, desculpa aí, Nazira, mas tem coisas que a gente precisa buscar o equilíbrio aqui, o mental. Falando de mão de obra, esses dias eu estive, voltando a falar de mão de obra, esses dias eu estive lá em Ponta Porã, eu fui contratar a nossa empresa de consultoria, eu dou treinamento, a gente dá muita consultoria em excelência no atendimento, atendimento, balcão, cliente, enfim, aí eu tive a oportunidade, nós fomos contratados, foi dar palestra, na verdade um treinamento lá em Ponta Porã, e aí eu percebi duas coisas lá na pousada do... Bosque. Pousada do Bosque. Primeiro que fazia muitos anos que eu não voltava a Ponta Porã, fiquei surpreso com Ponta Porã, tá? Sim, preceu muito. Excepcional, é. A cidade, a cara da cidade está com outra cara. Pousada do Bosque, completamente diferenciado, foi reformado, não sei há quanto tempo isso. O receptivo, o atendimento também estava muito bom, eu aproveitei o treinamento, eu já fiz, nós já fizemos o treinamento lá na própria pousada, que tem o espaço lá, facilita muito. Eu fiquei meio preocupado, né? Cheguei lá nessa questão de padrão, cheguei lá o padrão de excelência, e no dia anterior, na sexta anterior, à noite, né? Porque o treinamento foi a manhã toda, no sábado, para os 120 profissionais lá na área de... para falar sobre atendimento e excelência, eu fui à noite lá no auditório, lá no centro de convenções do Pousada do Bosque, data show, iluminação, som, tudo de última geração. Me surpreendi, porque eu sempre vou, no dia à noite, vejo, está tudo certo, testo tudo. No outro dia, atendimento, e no sábado, que eu estava lá, no sábado aproveitando, fui jantar lá no armazém. Ah, está excelente. Cara, muito bom. Eu tenho que registrar aqui, parabéns ao armazém, parabéns ao fundador, parabéns ao Ricardo, nosso amigo lá, chefe Ricardo, excepcional. Excelente mesmo. É um, como é que eu posso falar, um destino de turismo que lá em casa faziam 12 anos, talvez, que a gente não ia a ponta por ano. Caramba, então você viu uma transformação profunda. Eu vou no último set todo ano, por causa da família da Ju, Total, estou falando com você, então eu queria registrar sobre isso, e eles investindo em excelência no atendimento, treinamento, porque eles entendem, como todos os empresários, a gente entende que o relacionamento tem que ser diferenciado, senão acaba, a gente faz um, investe muito em marketing, investe muito em propaganda, em off, em offline, em online, mas o balcão faz muita diferença, aquele, o atendimento, o relacionamento, escutar o cliente, a mesma coisa quando eu vou lá no De Vila, eu tenho que falar com o Samuca, na verdade, com o Samuel, Samuel resolve para mim, o Samuel ele me entende, ele já sabe o que eu preciso, quando a gente cria esse canal de ligação com o cliente, facilita mais, né Cassie? Não, são pessoas, você viu que eu deixei vocês comerem, eu vi, fiz todo um pré aqui, tomara que aqui não tenha nenhum, vai fazer uma carne aqui no negócio, você sabe que você falou uma coisa que eu tenho me empenhado muito nos últimos anos, que são pessoas, teve uma época que como empresária, eu falava assim, nossa, ter ideia é fácil, dura é gerir a equipe, é ter gente, só que isso acaba virando assim, uma barreira que você cria, e tudo é gente, né? Pessoas na equipe, pessoas como clientes, pessoas como fornecedores, então por exemplo, lá em Bonito, que realmente a gente tem um problema muito grande com a mão de obra, eu acho que Campo Grande também, pelo menos a experiência que eu tenho aqui também, é difícil você contratar, né? a pessoa sai da sua empresa hoje... É um problema só no mundo, só. É, não, só no mundo. Não, isso que eu falei, bom, se é um problema do mundo, a gente tem que se adequar, porque senão a gente vai ficar... Aí você vai num lugar que é maravilhoso, você fala, se ele dá conta também, não, peraí, o que você está fazendo que eu quero campear? E aí a gente começou a investir muito nisso, então eu falo para o meu time, a gente está sempre contratando, então não importa se o time está completo, se não está, a gente está sempre contratando, por quê? Porque eu não posso ficar refém da saída da pessoa, hoje tem que desligar alguém, sabe aquela sensação, você fala assim, não, lá na empresa está tudo redondo, não fala isso, não fala, porque você vai chegar no outro, você vai acordar e falar, então, posso conversar com você hoje? Aí você fala, ai meu coração, foi bom até hoje, né? Acabou tudo, né? Então a gente está sempre contratando, a gente tem uma política dentro do negócio, que é trabalhar muito a questão dos valores, porque eu falo assim, se você tem um time que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, fica fácil trabalhar o imprevisto, né? Então deu uma coisa errada e o turismo tem muito, isso, né? Porque a gente está lidando com gente, com chuva, com sol, com paciente interditado, com um evento que, né, deu problema, e aí o que a gente tem feito que tem dado certo, assim, investido nessa parte das pessoas, e o que acontece no mercado do turismo? A gente tem uma carga complicada, né? Quando que fecha a agência? Você não fecha, 7 por 7, 365 dias do ano, você trabalha no Natal, no Reveillon, no final, né? A gente fecha 7 horas, o hotel é 24 horas, então eu acho que isso complica um pouco, porque as pessoas agora em busca da qualidade de vida, eu quero meu final de semana, eu quero meu feriado, e aí é o final de semana que o turismo está bombando. Então entender isso também te ajuda na hora da seleção, né? Quem é o perfil que está disponível? Porque é engraçado, eu estou no turismo há mais de 20 anos e para mim nunca teve isso, não importa se é Natal, Reveillon, eu estou trabalhando depois, eu saio, também saio, né, de férias, mas assim, não tem problema de trabalhar nessas datas, então eu acho que o segredo é estar sempre contratando e estar sempre treinando. É isso aí, a capacitação nunca é demais, né? O duro é se você não treina e ele fica, né? Mas aí tem que mudar o quê? A cabeça do empresário. Do empresário, do empreendedor. Porque o empresário pensa, eu vou treinar para o cara sair daqui um mês? Não importa, quando você colocar isso na rotina, você sempre tem gente boa, você sempre. E aí eu volto a dizer, né, no meu entendimento, o time é a cara do líder, né? Não tem, é o perfil do líder, é o DNA dele, então ele vai seguir aquilo que é comandado. Marcelo, sobre mão de obra, qual que é a sua visão? Eu acho que a Cassilene falou muito bem, é um desafio sempre, quando a gente fala hotelaria, sobrando gente, né? É, tá bem, tranquilo. E hotelaria, apesar de todo o glamour que se envolve, eu sempre falo muito abertamente, é uma, é um tipo, um ramo de atividade que é portão de entrada para muita gente. Não só primeiro emprego, mas pessoas que estão fazendo migração de outras áreas, enfim. A gente já percebeu isso durante muitos anos acontecendo. Eu me lembro bem, só para contextualizar um pouco sobre isso, teve um momento, teve um abalo muito forte em termos do segmento bancário, né? Os bancos fizeram uma grande movimentação, muita gente foi para o mercado, enfim. E eu percebi naquela época muita gente migrando realmente para a área... Hoteleira. Hoteleira. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Hoje, o que que está acontecendo? Nós temos um... O principal, mão de obra nossa é uma mão de obra base, né? É aquela mão de obra operacional. E quando a gente fala mão de obra operacional, nós temos alguns outros problemas que são problemas familiares, sociais, que acontecem em torno dessas pessoas que, queiram ou não queiram, as empresas precisam se envolver um pouco nisso. Nós temos um setor de recursos humanos voltado a olhar esse tipo de pessoa, porque elas têm problemas sociais muito fortes. E não adianta, por mais que a pessoa... A gente fala, olha, separe, quando você entrar dentro da empresa, esquece os seus problemas lá fora. aqui você é profissional, o emocional você deixa em casa. Tem isso, né? E a gente sabe que não tem isso. Então, é um... é uma... é uma... lidar diário com esse tipo de situação. E como lidar com os conflitos de gerações? Olha, você sabe que até os conflitos de gerações eu não vejo tanta... tanta dificuldade nesse sentido, tá? nem de gerações, nem de... hoje, por exemplo, o Devili, nós temos mais ou menos 130 funcionários e absorvemos muitas pessoas de fora, haitianos, venezuelanos, brasileiros, então, há um certo também nível de conflito. Tem até brasileiros, né? Tem. Existe até um certo nível de conflito às vezes e tudo mais, mas é administrável. não é... Mas é uma turma boa, né? É. Mas, enfim, o que eu quis dizer com tudo isso? Hoje, o grande desafio é essa mão de obra base, né? É você consolidar elas porque elas realmente têm um turnover maior, tá? É uma rotatividade bem grande. Muitas vezes, a gente não perde para um outro negócio formal, né? O que eu percebi, por exemplo, depois da pandemia, muitas pessoas migraram para a informalidade, é para ser o motoboy da vida, é para ser o... Empreendedorismo. Fazer um dark kitchen para atender iFood e assim por diante. Então, a gente perdeu muita mão de obra para isso. E não vai voltar, essa mão de obra não volta, não volta. Uber também, né? Por quê? Porque tem uma qualidade de vida diferenciada, a pessoa faz o horário dela, enfim, muitas vezes nem precisa fazer deslocamento porque o negócio dela está dentro da casa dela. Então, tem esse tipo de situação também envolvendo. Mas, são desafios diários, não adianta. Você tem que saber lidar com isso, tem que saber trabalhar esse tipo de situação. Quem está dentro da empresa, você tem que fazer o máximo possível para fazer uma retenção. Então, a gente tem um ambiente... É mais barato você reter do que trocar, né? Então, assim, invista, né? Invista no profissional porque a troca é sempre mais cara. Então, quer dizer, nós temos um bom refeitório, nós temos uma boa área de descanso, nós temos um bom clima organizacional. Eu sempre trabalho as minhas chefias para que elas possam estar sempre envolvendo todos dentro de um clima de equipe. Porque, naturalmente, isso já é conflitante. Então, as chefias estão preparadas também para lidar muito com a famosa inteligência emocional hoje, né? Gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Maravilha. Eu acho que é isso. E aí, falando, só para fechar esse assunto, falando sobre essa questão da hotelaria, né? Do receber, do acolhimento no... Em 2000... Nós tivemos a oportunidade de morar no Canadá há dois anos, 2015, 2016. e o número de profissionais que iam para o Canadá, iam para Vancouver buscando a formação, essa formação de hotelaria, né? Era impressionante naquela época já se preparando. Então, tinha todo um processo dentro das universidades em Vancouver já para isso, pensando no futuro. Então, de novo, volta para a estratégia pensando no futuro. Quantos leitos irão, nós iremos ter direcionado, estudado, previsão, futuro para poder essa demanda ser preenchida ao longo do tempo, não da noite para o dia, né? Então, era um trabalho muito forte em cima disso. E a hotelaria também é um pouco de... Como é que eu posso dizer assim? De deslumbramento, né? Eu estou trabalhando no hotel, não sei o quê. Então, a turma mais jovem, o primeiro emprego, tem aquele, né? Vou morar em Bonito, um exemplo, trabalhar no hotel. Então, não vou ter problema nenhum. É tudo certo, tudo fácil, tudo lindo. Não é... Nem sempre é assim, né? O Brasil ainda tem um desafio muito grande, né? Se a gente for olhar a hotelaria no Brasil, 95% da hotelaria ainda no Brasil é uma hotelaria familiar. E isso tem uma lógica de acontecer. Só 5% está organizada em redes. E o Brasil, apesar de ter 5.500 e poucos municípios, se você pegar, por exemplo, hoje, você fazer um investimento de um ativo de um hotel, né? Você não consegue fazer um investimento em cidades com menos de 300 mil habitantes. Porque são altos os investimentos. Então, o payback para isso requer aí... Fica um pouco longo, né? Pouco demais. Pouco demais. Às vezes, não fecha a conta. Passa a geração, né? E aí, vem esse grande desafio. Você tem um território extremamente extenso, né? Em que a hotelaria de rede não consegue chegar a pequenos municípios, né? Quando eu falo pequenos municípios, municípios de 50 mil, 60 mil habitantes, 100 mil habitantes. Então, isso tudo dificulta muito, né? Quando você vai fazer uma hotelaria mais profissional. Porque quanto maior a capilaridade você tem, mais você consegue também atrair o seu profissional lá para dentro. Porque ele está vendo lá, ele está às vezes numa função operacional num determinado hotel, mas ele está vendo a possibilidade de uma promoção para uma outra unidade hoteleira, entendeu? Em que ele vai poder exercer melhor as suas funções e ser melhor capacitado e ganhar mais. Show. É, estratégia de novo, né? E aí, aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço para o Promenade, o nosso patrocinador do Café com o Negócio. Obrigado pela parceria do Promenade lá de bonito. Promenade bonito, que também agora está com uma outra unidade lá, que é a pousada Olho d'Água, se eu não me engano, depois eu corrijo se for necessário. Obrigado pela parceria e pelo patrocínio no Café com o Negócio, nossos parceiros lá que acreditam no Café com o Negócio. Trocando de assunto agora e voltando a falar sobre bonito, bonito será sede da Conferência Internacional sobre Ecoturismo em 2025. Qual que é o impacto e a importância disso, Bruno? Primeiro assim, do ponto de vista de trazer o mercado internacional a conexão do mercado internacional com o bonito. Isso é o principal, total. Esse é o Adventure Elevate Latinoamérica, é o primeiro evento de ecoturismo voltado para o público. Só repete, como é que é o que é? Adventure Elevate Latinoamérica. Ok. Tem que falar todo em inglês, porque vai ser em inglês. Não, vai ser em espanhol esse, tem que falar um pouquinho de espanhol. Ah, é só um portanhão, né? Eu sou bem cara de pau, né? Ano passado, inclusive, eu fui lá na Colômbia e a gente sempre fala nos eventos em inglês, mas aí na Colômbia eles quebraram e falaram, pô, a gente está na Colômbia, nós vamos falar espanhol. Tipo, os americanos, os europeus que se virem, aí é tradução. E eu tinha preparado minha palestra em inglês, que por incrível que parece é bem melhor do que o meu portuñol. Mas como eu sou cara de pau, eu cheguei lá para o tradutor, falei, cara, você entende portuñol? Aí a mulher, não, não, o cara, não, sim, 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 eu quero falar português, eu gosto de português, pode falar. Eu meti a palestra em portuñol, não quis nem saber. E foi legal. E ele foi traduzindo, ele foi... Ele falou mais nada no final. Ele foi igual o bombeiro, apagando incêndio. Eu vou sim, né? Então, assim, esse evento é um evento totalmente segmentado e é a segunda vez que ele veio para o Mato Grosso do Sul. Em sete anos, ele veio duas vezes para o Brasil. Aliás, é a segunda vez que veio para o Brasil e as duas vezes para o Mato Grosso do Sul. A primeira versão desse evento, que é a Adventure Next, eles só mudaram o nome do evento, Latino América, ele veio para Campo Grande, foi em 2018. Vocês lembram desse evento, né? Falaram 100 de convenções. E agora a gente teve no Equador e foi anunciado agora para Bonito 2025. Então, alguns objetivos. Primeiro, a conexão de trazer principais operadores do mercado de ecoturismo, assim, bem segmentados mesmo, do mercado norte-americano, do mercado da América do Sul, do mercado europeu, para Bonito, para estar junto com os nossos empresários, que é uma dificuldade dos empresários irem nos eventos internacionais naturalmente, porque custa e não é barato. Então, a gente está fazendo o contrário, trazendo operadores que são compradores para se reunir com a Cacilene, para se reunir com o Marcelo aqui desde Campo Grande, e, de fato, fazer negócio. Tem um momento que a gente chama de marketplace. Roda de roda, tipo roda de negócio. E conhecimento também, não tem muita troca de experiências. Então, vai ser um evento fantástico, e claro, além de ocupar também, porque eles vão ocupar a hotelaria, é um belo evento. Então, para o mercado de ecoturismo, é um dos melhores eventos que tem no mundo hoje. Um número de visitantes? Vão vir 300 convidados, são 300 pessoas que participam do evento, não é seco. Só que eles vêm antes, alguns deles vêm antes, 10 dias antes, vão fazer os pré-cursos, vão para Campo Grande, vão para Corumbá, vão para Aquidão. A gente vai direcionar as rotas que eles vão antes e depois. O Brasil também vai estar junto, porque é um adventure Brasil, que vai ser sediado em Bonito. Então, a gente vai ter dois eventos, na verdade, esse e um outro, que é um mês antes, que é a FID, que é a Feira Internacional de Destinos Inteligentes, que é organizada pelas cidades del futuro, é um instituto da Argentina, e vai acontecer um mês em Bonito também. Então, a gente vai ter dois grandes eventos internacionais meio que em três semanas. Então, prepara a hotelaria lá, viu? Já está avisando. No meados de março vai ser a FID, e o Adventure Elevate vai ser, não me engano, 23 a 27 de abril. Daqui a pouco, eu vou pegar uma colinha aqui e já falo. Entrando na baixa temporada. Os dois na baixa temporada já. Entre março, depois a temporada, depois abriu na sequência para dar visibilidade para o nosso destino. Por coincidência. Foi o acaso. Mensagem final, começando com a nossa mensagem final, preciso ir para a reta final do nosso podcast com o negócio. Foi um bate-papo de excelência. Eu não consegui nem falar do nosso Bioparque Pantanal, que também impacta nessa questão de trazer, de transformar Campo Grande num ponto, um ponto especial de visitação, de hotelaria, de consumo, gastronomia, enfim. O Bioparque Pantanal é maravilhoso. Eu tive esses dias, a gente teve a oportunidade de estar lá em Nova York, na NRF, e algumas pessoas que eu encontrei lá já me falando do Bioparque Pantanal, que tinha que vir para Campo Grande para conhecer o Bioparque Pantanal. Falei, olha que legal, né? Está funcionando o negócio. Funcionando. Está espalhando, não é algo da noite para o dia, mas está crescendo e estão se posicionando. E todos eles, através do turismo corporativo, que veio, já viram o evento. Ah, mas vai ter o evento, então eu quero aproveitar e quero conhecer lá o aquário. Eu falei, o Bioparque Pantanal. É, sensacional, disse que é lindo, maravilhoso. E aí eu falei, aproveita e dá uma esticadinha ali, porque tem estrada nova agora, você sempre tem que aproveitar. Ah, faz, claro. Cassi, mensagem final da empreendedora, da corredora, da inventadora, não sei se essa palavra eu posso falar, né? E da incomodada, Cassi, sobre o nosso bate-papo e a mensagem final para o empreendedor, para a empreendedora que está ouvindo você, que está assistindo você. Você sabe que também estou recebendo vários pedidos de pessoas que estão vindo para a Bonita e querem parar em Campo Grande, né? Não é nenhuma oferta, já é um pedido, isso é muito bacana, né? Falou disso lá atrás, né? Antes a gente tinha que se ativar, agora nós estamos quase que passivo, né? Exatamente. É muito legal estar aqui com você, porque assim, o Café com Negócios, ele abrange vários negócios, né? É muito amplo, né? E o turismo é isso, né? Às vezes o turismo deixa de ser um produto, porque a pessoa não entende bem como é que funciona, a pessoa que está muito longe ainda acha que é um pouco de firula, aquele serviço, dá trabalho, né? O próprio fazendeiro, que tem um empreendimento, ele não quer entrar no turismo, porque é 24 horas, a minha fazenda eu deixo ali, vou para casa no final de semana, né? Então, poder falar mais de turismo, que é um mercado tão apaixonante, né? E eu sou formada em turismo, mas igual, hoje eu atuo muito forte no turismo e também no mercado de eventos, mas o mercado de eventos, ele é o turismo, né? Ele é um movimento só. Ainda mais onde o seu evento acontece, né? E traz muito fluxo, e eu tenho a Bonito 21K, e agora dia 7 de julho, apesar das inscrições estarem encerradas, você está convidado para voltar à corrida, aqui na Maratona de Campo Grande. Bora, bora. A gente tem 3.133 inscritos na prova. E é uma movimentação de final de semana que ampliou muito, a gente tem o apoio da Fundação de Turismo, está com a gente lá. O Bruno, ele é meio pioneiro, a gente sempre conversa, né, Bruno, sobre produto, e a gente sempre falou de eventos. Então, o evento, ele faz essa movimentação. A data da Maratona, ela é comecinho das férias, então, quer dizer o quê? A pessoa pode vir para cá, já está de férias, já parte para Bonito, Pantanal, Puraputanga, Corumbá, ele consegue fazer isso. Sem contar que é um nicho, né? E a gente sabe que os nichos atraem muito. Quanto mais nichado, mais atração. Você traz um público que não viria para cá. A gente tem um grupinho lá que está o terceiro ano vindo que não viria para Campo Grande se não fosse o movimento da corrida. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e convidar todo mundo para olhar quem não é do turismo ainda, olhar com bons olhos no sentido de negócio, né? Todo mundo faz turismo, né? Mas investir no turismo. Então, Mato Grosso do Sul realmente precisa disso. Como business, como core business, né? Entenda isso do outro lado da história, né? Que tem a gastronomia, que tem as lojas, que tem o... Por exemplo, a gente pode montar um tour de compras aqui em Campo Grande. A cadeia é gigantesca. Então, tem um monte de possibilidade. Show. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença. E volte sempre, né? Até porque você já tem carteirinha aqui. Com certeza. Meu amigo Marcela, considerações finais. Porque a Cassilene falou muito importante, né? A questão do turismo, e se a gente for pegar ele como um todo, ele impacta pelo menos 52 segmentos de negócios diferentes. Então, ele é muito amplo. Quando a gente fala aí, ah, em termos de hotel, em termos de agência de viagem, ele é só um... Só um pedacinho. Um pedacinho em cima do que é... Só a ponta do iceberg. Exatamente. Se você observar muito claramente, né? Não só a movimentação do turista para uma determinada região, mas também para os negócios em si. Desde a gastronomia, do comércio de rua, comércio de shopping. E assim vai mundo afora. Então, ele realmente é muito forte em termos de segmento ou de expressão. Além de ser, como a gente fala, uma indústria limpa. Eu acho que isso é importante a gente falar. Show. Mas eu quero agradecer mesmo a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. Volte sempre, meu amigo. Da próxima vez, com o Pudim, né? É, vamos ver. No mínimo. Podia ter a sobremesa. Eu não vou comer mais. Está só que o programa acabar e eu vou destruir mais umas três aqui. Pode deixar para mim brincar. Já que botou o pé na jaca, bota o pé na jaca direito. Se ninguém te vende, é. A gente abre a exceção sempre. É o equilíbrio mental mais importante também que o físico. Falta de educação, né? É, de jeito nenhum. Imagina. Mas eu pude ir lá que eu conheço. Marcelo, muito obrigado, meu amigo. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast com negócios. Meu sócio, com você a palavra. Obrigado demais, viu, Djan? Sempre muito bom bater um papo contigo e estar com a Cacelena e com o Marcelo que hoje são amigos, né? Que a gente fez aqui o turismo. A Cacelena eu já conheço já há 20 anos, né? Quando eu cheguei na Fundação em 2004. E Marcelo, desde quando eu cheguei aqui... Você também com 22 para 24. Mais ou menos, nessa linha, né? Estagiário que eu era da Fundação. Era estagiário. Entrei no programa de estágio. E o Marcelo, desde quando eu cheguei aqui, quando a gente criou o Conselho Estadual e o Marcelo veio na primeira reunião. O Marcelo, para mim, assim, ele é aquela liderança que todo destino precisa. Que é uma liderança ponderada, equilibrada. Equilíbrio. Não é à toa que eu consigo afirmar que o nosso Conselho Estadual, para mim, é o melhor modelo de governança estadual hoje que tem no país. Podem pesquisar outros conselhos. Mas nós já falamos sobre isso nos podcasts. Já, já falamos. O nosso Conselho serve de referência para os estados, né? Mas passa também pelo processo de liderança, né? Primeiro, o nosso modelo de colocar no privado a liderança e de ter a liderança como uma certa. Então, prazer estar com vocês e colocar a matriz do turismo na matriz econômica. Isso que a Cassiane falou. Que é um desafio meu ainda, até dentro do próprio governo. Mesmo já conhecendo o trabalho e vendo os números. Eu apresentei no final do ano passado para o governador o PIB do turismo hoje, direto, é 2,5%. Aí, baixo, são mais de 2 bilhões de reais que o turismo gera diretamente na atividade turística, podendo quase dobrar. Quase 90 mil empregos. E as pessoas que, nem que não trabalham com turismo, todo mundo acha que só vem pelo prisma do lazer e atividade poderosíssima. A segunda ou terceira maior economia do planeta. É só você ver quais são os países mais competitivos do mundo hoje. Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França. O que eles têm em comum? São países de primeiro mundo. Olha que coincidência, né? E eles têm diversificação. Não são matriz econômica também. E o Estado, para pegar o gancho da Cacelene, tem capacidade de investimento, mas está precisando olhar um pouquinho mais, especialmente quem é do agronegócio, para diversificar essa matriz que já foi trabalhada já no Pantanal, com as fazendas pantaneiras, em Bonito, que eram propriedades rurais, e viraram atrativos turísticos. Então, assim, é de fato empreendedor do Mato Grosso do Sul. Olhe com uma matriz que diversificação da sua oferta, de geração muito mais de emprego, com menos custo do que você tem hoje no agronegócio, e com muito maior capacidade de empregabilidade. Essa é a atividade turística. Olhe com um olhar estratégico e você tem, talvez, um outro segmento dentro do segmento que você atua, e é uma oportunidade que está debaixo do seu nariz. Em vez de comprar carro de um milhão de reais, comprar apartamento de dez milhões, começa a investir na atividade turística e gerar mais emprego e renda. Apartamento é importante, é importante comprar. Esse é a minha faixa, é que eu vou já estar fora da faixa, né? Obrigado, meu sócio. Meu irmão, eu quero agradecer aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Shopping Bosque dos IPs, que fazem o nosso oferecimento do Café com Negócios, Expertise XP, Totos, Fê Comércio, Senac, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul. Ah, isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? A logomarca Isto é Mato Grosso do Sul, você vai enxergar ela em todos os materiais do Café com Negócio desde o começo desse ano no site, porque também o Café com Negócio é do Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos usando a nossa logomarca em todos os... Maravilha, a nossa marca é do Estado, a nossa marca do Estado. Isto é Mato Grosso do Sul. Agradecer a Funditur pelo patrocínio, pela confiança desses anos todos no Café com Negócio. E a CETESC, que também é a nossa Secretaria de Turismo, Saraiva de Resende, construtora, que pode comprar apartamento de 10 milhões, 20 milhões... Mas primeiro em teste no turismo, já compraram demais, já, tá bom. Casa das Cores, meu amigo Fábio, obrigado pelo patrocínio. Resine Marcon, Advogados Associados, F Solar Investimento por Assinatura na Energia Solar, Office Formato do meu amigo Márcio e o Promenade, como eu já falei, Hotelaria. Obrigado a todos. Nativas, que é o novo patrocinador, Churrascaria Nativas lá do meu amigo Alex, Tomás Lanches e Esfihas e Abise Água de Coco, que hoje não está aqui, mas foi um probleminha de logística, mas na semana que vem vai estar. Um abraço a todos, muito obrigado e obrigado por ter vocês aqui. Sempre é um prazer com vocês aqui. Já ganhei agora uma corrida para fazer, dia 7, já estou preocupado. Só tem que correr, cara, é um quilômetro. Eu vou comprar um tênis. Nossa, Castanha, vai ter problema, coloca ambulância para acompanhar esse cara. Vamos ver quem é que vai estar em apoio lá da saúde. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo episódio do nosso Podcast com o Negócio. Tchau, gente. Obrigado, valeu! E aí E aí E aí Amém.